Alô, 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 alô... Oi gente, eu sou o Lucas Santana e vim contar para vocês como vai ser o meu próximo disco. Eu vou juntar música, cinema, literatura e quadrinhos no mesmo projeto. Mas calma, não se assusta não, que não é nada complicado. É o seguinte, as 10 músicas do disco vão contar uma história. Mas essa história não vai ser contada apenas pelas músicas, mas também através de um texto literário. Ora falado por um narrador, ora pelos personagens da história. Inclusive um deles pode ser você. Agora eu peço que vocês deem uma pausa no vídeo e coloquem seus fones de ouvido. Eu pedi para vocês colocarem um fone de ouvido porque tudo nesse disco, os instrumentos, a voz do narrador, as vozes dos personagens, os sons ambientes, tudo isso vai ser gravado com esse microfone binaural. A ideia é que com isso eu possa levar vocês para vários lugares. Uma praia. Uma floresta. O centro de uma grande cidade. Ou no café da manhã, na casa de um casal. Bom dia, amor. Bom dia. Fiz café, amor? Fiz, tá aí. Pega aí. Quer? Quero. Olha, meu amigo. O que você está vendo? Eu estou vendo o vídeo da campanha de financiamento do novo disco do Lucas Santana. A gente não ajudou outra vez? Ajudou. O que ele quer agora? Que a gente grave um vídeo de divulgação para ele? Ah, ia ser legal. Esse aqui é super inovador. Ele vai usar uma microfonação que chama binaural. Sabe o que é? Não. Ele é um microfone que é usado no cinema para captar o som ambiente. Então, ele permite que você tenha uma audição 360 graus dos sons que você grava. Então, imagina se o Lucas estivesse aqui. Ele pegaria você andando no chinelo. Aí, o beijo que você me deu aqui. Depois, você passou e falou, ei, gatinha. Aí, você pegou o café ali, colocando café, colocando leite agora, mexendo isso. E aí, esse crack também. Então, é como se você fosse no cinema e assistisse um filme, só que de olho fechado. Então, você entende a história pelos sons ambientes, pelos diálogos dos atores, pela fala do narrador e pela música, claro. Meu, que animal. Meu, vamos ajudar. Vamos, né? Pô, Lucas é de casa, irmão. Aí, ó. E você pode participar da campanha do Lucas Santana, www.catarse.com.br Aí, você entra lá, faz o seu financiamento, ajuda, porque é uma campanha bem grande e compartilha esse vídeo. Quanto mais longe esse vídeo chegar, é melhor pra gente. Pela arte, pelo disco, pela música, por Lucas Santana. Compartilha! E aí, ó.